Bitcoin, mercado das criptomoedas e ativos de alto risco estão ameaçados nesse exato momento por algo que vai acontecer amanhã. Bom, dependendo se você estiver vendo esse vídeo no dia que já... Enfim, eu estou lançando o vídeo um dia antes, pode ser que você assista um pouquinho depois. Mas o que está para acontecer? É a divulgação da taxa básica da reunião do FOM6. Daí vai impactar diretamente o preço do Bitcoin e ativos de alto risco. Vamos entender exatamente esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixa um like no vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui o Marcola faz aqui é algo positivo, é algo que lhe interessa. E na descrição você vai encontrar o segundo link que é referente a um robô de operações. E a vantagem de tudo que você vê em relação ao mercado e o diferencial do meu ponto de vista é que eles não cobram uma licença de uso. Então normalmente é assim, você paga uma licença de uso, daí você fazendo lucro ou não, que se dane, que se dane, os caras já tiraram dele. Esse robô que eu utilizo aí, você não paga a licença de uso, você vai pagar apenas uma porcentagem do seu lucro. Então se você não ganhar dinheiro, os caras também não ganham. Essa é a lógica, então faz bastante sentido. É o segundo link, tá? Então vamos comentar aqui a respeito do que está por acontecer. Vou publicar esse vídeo um dia antes do que está por acontecer, daí depois a gente vê o que acontece, eu falo de novo a respeito. Então, o FOMC, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto, FOMC é a sigla em inglês, eles vão revelar a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então isso daí já foi decidido, já foi definido, eles já escolheram, só que daí vão revelar, tá? Dia primeiro. E essa taxa vai impactar diretamente em tudo que é de alto risco, como por exemplo o mercado das criptomoedas, Bitcoin e tudo mais. Existe uma expectativa para essa taxa, que é de 0,25, que demonstraria aí, sinalizaria uma postura um pouco mais branda e o fim dessa alta de juros. Provavelmente daí a gente veria uma estagnação ou começar a cair, isso indicaria que o mercado norte-americano, os Estados Unidos, enfim, eles estão com uma perspectiva mais favorável em relação ao mercado. Com isso, com uma taxa de 0,25, a gente pode ver uma estagnação também do Bitcoin, das criptomoedas ou até mesmo uma possibilidade de alta. Porém, se a gente ver uma taxa aí de 0,5, isso já pode ser interpretado como uma mensagem agressiva do FED, demonstrando que a instituição está identificando aí algumas preocupações muito relevantes ainda com a economia mundial. E a gente pode ver uma nova alta, mais alta, os posteriores aí, em relação a essa taxa. E por consequência, o Bitcoin, as criptos e tudo que é de alto risco, realmente tendem a cair. Mas é claro que não é só essa questão da taxa, não é porque uma taxa sobe que daí o Bitcoin cai. Existe toda uma explicação clara para isso que eu vou te passar agora, que é o seguinte. Não só o fato de haver uma preocupação com o que vai acontecer no mundo, com o futuro da economia mundial, é o que faz diretamente o preço de ativos de alta volatilidade cair. Ah, os Estados Unidos acham que o futuro é muito ruim, oh não, então não vamos investir em alto risco. Não é só isso. A questão é que, para que eu vou colocar meu dinheiro em algo que é de alto risco? Se tecnicamente, entre aspas aqui, tecnicamente eu posso colocar meu dinheiro no Tesouro Norte-Americano, e lá essa grana vai ficar rendendo, que é uma coisa de alta confiabilidade. Então, eu posso ganhar um dinheiro, mesmo que não seja muita coisa, mas eu posso ganhar uma certa grana aqui, com uma coisa que é mais confiável do que arriscar ganhar muita grana e também arriscar perder muito com ativos de alta volatilidade. Então, com essa oferta de juros altos nos Estados Unidos, as pessoas se sentem mais atraídas a investir em papéis norte-americanos. Agora, quando se trata do Bitcoin e das criptomoedas, é alta volatilidade sempre. Então, diante de um cenário do mundo positivo e diante de uma taxa baixa de juros, pô, então vamos arriscar ganhar mais, porque o governo norte-americano não está pagando nada, né? Mas nesse caso ele está pagando bastante. Bom, mas a grande questão em torno disso tudo é que, apesar de a gente ter aí algumas suposições que provavelmente ocorrerão, é importante a gente ainda destacar que essa é a primeira grande recessão mundial, houveram outras, né, da criação do Bitcoin até aqui, mas é a primeira grande, né, é a primeira de tal porte que acontece durante a existência do Bitcoin. As outras foram antes de 2009. O Bitcoin surgiu em 31 de outubro de 2009. Então, de lá pra cá, a gente nunca teve uma recessão tão grande assim. Essa recessão é um filhote aí das ações referentes ao Covid-19. Não estou falando que o Covid diretamente causou a recessão, não. O que causou foram as péssimas decisões que os governantes tomaram em relação a essa crise sanitária. Então, obrigaram as pessoas a ficarem em casa, enfim, várias outras obrigações, e todo aquele movimento, a economia a gente vê depois. Pois bem, chegou depois. E como que vê? Não vê. Simplesmente está todo mundo quebrado, está todo mundo lascado, a situação está muito difícil para todo mundo. E, claro, não todo mundo diretamente, mas você vai ver o cidadão médio, né, normalmente ele não está muito positivo nessa situação toda. O investidor também está meio baleado ultimamente. E, com isso, a gente vê que, ainda, apesar do Bitcoin ter fundamentos palpáveis, e quando você faz um comparativo diante da versão estatal, da moeda estatal, ele ser algo superior, o fato de ser melhor não faz algo realmente valorizar mais. Talvez, talvez, a médio e longo prazo. Mas, isso daí não é fator, né. Eu costumo dizer que, para um cantor fazer sucesso, ele não precisa cantar bem. Ele só precisa que as pessoas ouçam a música dele e queiram ouvir as músicas dele mais e mais. Você pega aí o caso de cantores de funk, normalmente não tem uma técnica vocal apurada, não são excelentes instrumentistas, por via de regras. Existem exceções, é claro. Mas, ele não precisa cantar maravilhas para ganhar dinheiro, para fazer sucesso e para estar tocando em tudo quanto é lugar. Já você pode ver cantores maravilhosos aí, que são pobres e morrem na pobreza. Então, de mesmo modo, o Bitcoin, apesar dele ser descentralizado, ele ser realmente democrático, por conta da forma com a qual as coisas acontecem, ainda assim, isso não é o suficiente para fazer as pessoas enxergarem, olha, nossa, Bitcoin é muito melhor do que moeda fiduciária, do que dólar, real, euro, vamos usar Bitcoin. Não, as pessoas ainda estão muito viciadas, muito atreladas, a dependerem do Estado. As pessoas gostam de depender do Estado. As pessoas gostam desse tipo de dependência. E o Bitcoin é uma liberdade que as pessoas não estão acostumadas e muitas não vão querer nem ter contato com essa liberdade, porque elas vão se sentir mal em relações. Pode parecer loucura isso que eu estou falando, mas é verdade, né? Igual a gente lembra do filme Matrix, né? Tanta gente está dependente aí do sistema que vão até lutar para não serem libertos dele, vão lutar pelo sistema. Então, em relação ao Bitcoin e a moeda fiduciária, é a mesma coisa. As pessoas estão tão presas, tão dependentes do Estado que elas vão lutar para que as coisas continuem do mesmo jeito.